Muito bom dia pessoal, estamos aqui no Compre Mais do Vila Nova porque as ofertas estão sensacionais, não é mesmo Fabiano? Conta pra gente. É isso mesmo, bom dia amigo cliente, diretamente aqui do Compre Mais da Vila Nova com ofertas imperdíveis pra você que quer economizar de verdade. Olha só, alcatra bovina com osso por apenas R$ 35,99, contra filé bovino com osso por apenas R$ 26,99, paleta ou pernil suíno com pele por apenas R$ 11,99, cebola nacional quilo por apenas R$ 1,99 e melancia quilo por apenas R$ 0,99. Tá bom demais, e amanhã é dia das crianças, o que a gente tem especial pra criançada? É isso mesmo amigo cliente, amanhã das nove ao meio dia, dia das crianças, estou convidando você, papai, mamãe, trazerem seus filhos pra cá porque vai ter doce, pipoca, cachorro quente, vai ter um café especial pra você papai, pra você mamãe, vai ter um espaço pras crianças que querem brincar um pouquinho enquanto vocês fazem as suas compras, então traga suas crianças e seus filhos pra cá que a gente vai cuidar muito bem delas. Fabiano, pra fazer parte do clube de descontos, como que funciona? É fácil de fazer? É 30 segundos, você chega até em uma de nossas lojas, faz as suas compras, fique à vontade e ao chegar no caixa a moça vai perguntar pra você, é só dar o seu CPF, e-mail e telefone e você já sai ganhando desconto. Show de bola, então pra finalizar, Fabiano, conta pra gente mais ofertas aí sensacionais pra galera, é até domingo? É até domingo as ofertas? É isso mesmo, essa parte do encarte é até domingo, né? Amanhã a gente vai estar atendendo até das 8h às 21h e aos domingos das 8h às 20h e na parte de dentro é até quinta-feira que vem. Então assim, ó, dá pra comprar barato, é só vir aqui no Compre Mais da Vila Nova. Show de bola, tá sensacional mesmo as ofertas, aproveitem, aproveitem com a criançada também, né? Porque a criançada gosta também de fazer a festa no mercado e dá pra fazer aquele Dia das Crianças perfeito. Muito obrigada, Fabiano, muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui, e o Mafra Mix, muito mais que informação.